Olá, eu sou a professora Isabel Alencar e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre os animais do filo equinodermata ou equinodermos, animais exclusivamente marinhos com muitas características interessantes. Vamos lá? Os equinodermos são, sem dúvida, um grupo de animais invertebrados muito diferente dos últimos filos que a gente estudou. Especialmente porque, quando a gente observa os principais representantes, nós não conseguimos observar uma região do corpo que a gente possa identificar como cabeça. É interessante que a gente veja e que a gente conheça esses animais. Essa é a bolacha do mar, essa é a estrela do mar, pepino do mar. Animais muito comuns a gente encontrar na praia. Também temos o lírio do mar e as serpentes do mar. Esses animais já são um pouco mais difíceis de a gente encontrar, mas é possível se a gente fizer mergulho, tá bom? Interessante notar que todos eles têm no seu nome popular o termo domar, que reforça a condição e o ambiente onde eles vivem. São animais exclusivamente marinhos. Tá, são animais exclusivamente marinhos, muito diferente dos outros animais que a gente tem estudado, especialmente porque eles não apresentam uma estrutura que a gente pode chamar de cabeça. E ainda assim, são os parentes mais próximos dos animais do filho cordato, que incluem a nossa espécie. Então, como que a gente pode ser parente de uma estrela do mar? Então, a gente tem que lembrar, inicialmente, que o grau de parentesco se dá pelo compartilhamento de uma história evolutiva. Então, quando a gente visualiza no cladograma, as estruturas que surgem, né, os equinodermos e os cordados, eles apresentam uma quantidade de informações maior, compartilhada entre eles, né, maior do que com os outros filos de animais. Então, vamos lá? No cladograma, a gente pode ver que os equinodermos e os cordados, eles compartilham com todos os animais a questão de serem multicelulares e por passarem o desenvolvimento embrionário com as fases de mórula e blástula. Depois, eles compartilham com o zeumetazoa a fase da gastrulação, que vai formar o intestino primitivo, ou seja, são animais que vão apresentar sistema digestório. E a presença de tecidos, folhetos embrionários, tá? Além disso, eles compartilham com todos os animais triblásticos a presença de três folhetos embrionários. A ectoderme, folheto embrionário de revestimento externo, a endoderme, folheto embrionário de revestimento interno e a mesoderme, que é um terceiro folheto embrionário que surge e que vai originar diversos tipos de tecidos distintos nos animais. Junto com o surgimento desse terceiro folheto embrionário, a mesoderme, também vai surgir uma regionalização no corpo dos animais e vai permitir uma diferenciação entre o lado esquerdo e o lado direito do corpo e a concentração de estruturas sensoriais numa determinada região, que vai formar a cabeça. Isso são características que vão definir o grupo bilatéria, que são os animais bilaterais. Um detalhe muito importante é que todos os animais triblásticos e que pertencem à bilatéria, inclusive os equinodermata, são animais que apresentam pelo menos uma fase de sua vida ser bilateral. Então, eles vão apresentar essa característica. No caso dos equinodermos, apenas a fase jovem, a fase de larva desses animais é que vai apresentar simetria bilateral, tá bom? Além disso, os cordados e os equinodermos, eles compartilham, ainda no desenvolvimento embrionário, uma outra fase, né? Que vai gerar duas características muito importantes. A formação do celoma a partir da enterocemia e eles são animais deuterostômios. Nós vamos recordar agora um pouco sobre essas características. Os animais enterocelomados. No desenvolvimento embrionário, a gente vai ter a formação do celoma, que é essa cavidade revestida por mesoderme, esse tecido avermelhado aqui, a partir da formação de sáculos que se desprendem da mesoderme na região do intestino primitivo, tá certo? Então, o celoma desses animais é formado por um mesmo processo. Ao mesmo tempo em que o celoma tá sendo formado por enterocelomia, a gente tem esse primeiro orifício do corpo do embrião, chamado de blastóporo, originando o ânus. Então, nesses animais, nos equinodermos e nos cordatos, a gente vai ter o blastóporo originando o ânus e só no final do desenvolvimento embrionário é que a gente vai ter uma segunda cavidade, na verdade, um segundo orifício sendo formado, que, enfim, vai originar a boca. Então, a gente vai ter o primeiro orifício originando o ânus e um último orifício formado originando a boca. Então, por último, se origina a boca. E isso é o significado de deuterostômio. Deuterostômio significa último, estômio, boca. Então, por último, forma-se a boca, tá? É por compartilhar toda essa história evolutiva, que é exclusiva dos equinodermos e dos cordatos, que a gente diz que eles são parentes mais próximos, são grupos irmãos, ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho das características dos equinodermos, né? Os equinodermos, na fase adulta, eles não vão ter uma região anterior, posterior, né? O lado esquerdo, o lado direito e nem uma região dorsal e ventral. Não faz muito sentido, porque na fase adulta eles têm a simetria secundária pentarradiata, tá certo? A gente consegue identificar uma região que fica na superfície do corpo, onde a gente geralmente encontra o ânus, e uma outra região onde a gente encontra a boca, como se fosse a minha mão. Então, a gente vai ter uma região onde fica a boca e uma região oposta à boca. Então, a região onde fica a boca fica em contato com o substrato, então a boca ficaria nesse local, tá bom? Então, pra ver a boca a gente teria que olhar ela nesse sentido. E a região oposta é a região que a gente chama de aboral, tá certo? Então, a gente vai ter essas duas regiões do corpo, oral e aboral. Vamos fazer um exercício? Então, esse aqui é um corte de uma estrela do mar, a gente tá vendo a região da boca, que fica em contato com o substrato, e a região oposta à região da boca é chamada de região oral, e a região oposta à boca é chamada de região aboral. Os equinodernos, eles vão apresentar como características muito importantes o endoesqueleto calcário, ou seja, eles apresentam uma estrutura de sustentação do corpo interna, que é revestida pela epiderme, e que tem também uma constituição calcária, e eles apresentam como característica exclusiva, só os equinodermos apresentam o sistema ambulatral. Anota aí, porque essa é uma informação muito importante. É a característica que realmente define o grupo, né? Tem um sistema ambulatral, é um equinodermo. O endoesqueleto calcário dos equinodermos é formado por ossículos. Eu trouxe aqui uma imagem de um artigo científico pra mostrar como são esses ossículos na estrela do mar. Então, pra vocês verem, existe um espaço entre esses ossículos nas estrelas do mar, e as estrelas do mar conseguem, inclusive, fazer movimentos com seus braços, mesmo tendo esses ossículos. Por quê? Porque nas estrelas do mar, esses ossículos, eles ficam um pouco sobrepostos uns aos outros, e eles vão apresentar uma musculatura associada, que vai permitir movimentação entre esses ossículos. Então, o endoesqueleto confere rigidez e estrutura pro corpo, mas nas estrelas do mar, em grande parte das espécies de equinodermos, vai haver uma movimentação desses ossículos, e aí vai permitir, então, uma movimentação dos braços e do corpo do animal. É interessante a gente saber que esses ossículos podem se projetar e formar espinhos, que a gente vai ver tanto na superfície aboral quanto na superfície oral. Esses espinhos são recobertos pelo epiderme, e são característicos também dos equinodermos. Equinodermo, inclusive, significa literalmente espinhos na derme, tá bom? Então, por conta da presença desses espinhos, a gente tem também a caracterização do filo. Esses espinhos podem ser curtinhos, grossos, finos, ou eles podem ser móveis, vai depender do grupo. É interessante a gente notar aqui, quando a gente observa a estrela do mar na região oral, tanto nessa imagem do desenho quanto nessa fotografia, estão vendo? Existe um sulco muito característico, esse é o sulco ambulacral, que faz parte do sistema ambulacral desses animais que nós vamos falar mais pra frente. É interessante a gente dizer, né, que em oposição às estrelas do mar, os ouriços do mar, que tem um formato meio esférico, eles não vão ter esses ossículos sobrepostos e permitindo uma movimentação. Os ossículos, eles vão estar fundidos uns aos outros, formando uma placa rígida, que não se mexe, tá bom? Forma, então, o que a gente chama de uma testa rígida, ok? Mas, nessa espécie que a gente tá vendo, os espinhos são longos, podem ser grossos ou finos, mas é interessante que vocês saibam que ele é móvel. Então, o espinho, ele se conecta ao endoesqueleto, né, numa região específica. E se esse espinho se perde, a gente tem ainda uma marca, uma cicatriz, aonde ele tinha essa conexão com o corpo do animal, tá bom? Então, todas essas bolinhas aqui representam uma cicatriz de onde um espinho do corpo do equinodermo, aqui no caso do ouriço, ele existia. Se a gente fizer um corte e observar a superfície do corpo de um ouriço, a gente vai ver que existem espinhos primários, que são maiores, espinhos secundários, que são menores. A gente vai ver que existem pés tubulares, que fazem parte do sistema ambulatral desses animais, que vão permitir locomoção. E também a gente vai ver a presença de outras estruturas bem pequenininhas, que têm um formato de pinça. Se a gente observar, né, e observar aqui, né, com um aumento, também tem uma estrutura de endoesqueleto, e esse endoesqueleto se articula com a placa fixa do corpo do animal, e é revestida, então, pela epiderme, tá? Então, essas pedicelárias conseguem ter movimento, e elas têm essa estrutura em forma de pinça. Essa pinça serve pra retirada de partículas estranhas do corpo do animal, então, pode conferir aí limpeza pro corpo do animal, mas também serve pra agarrar pequenas estruturas, e de repente, fazer com que esse animal até se camufle, e também essas estruturas próximas da região da boca podem ajudar a capturar pequenas partículas pra alimentação, ok? E aqui, só pra mostrar pra vocês, né, o espinho, ele é formado pelo endoesqueleto calcário, ele vai ter uma articulação com a base dos ossículos que estão formando a estrutura da testa, né, dessa carapaz, do ouriço, e haverá, então, músculos que vão permitir a movimentação desses espinhos. Os espinhos nos ouriços vão ajudar também na locomoção desses animais, tá? Agora, a gente vai falar sobre o sistema ambulacral, que é um sistema exclusivo, só os equinodermos apresentam. E pra gente falar dele, vamos falar um pouco sobre a origem do termo. Ambulacral, é uma palavra difícil, né? Mas se a gente entender que ambula significa andar, deslocar, fica um pouco mais fácil da gente entender e associar com a sua função. Então, o sistema ambulacral tem a ver com locomoção desses animais, tá certo? O sistema ambulacral, ele é formado por um sistema de canais, que se ramificam, e dentro desses canais percorre a água, tá? E nesses canais que percorre a água, a gente vai encontrar sáculos onde a água pode se deslocar, tá? E aí, quando a água se desloca, a gente pode ter uma estrutura distendida ou retraída. Se vocês já viram uma estrela do mar caminhando na praia, vocês já tiveram a oportunidade de observar essas estruturas, que são os pés ambulacários, tá? Os pés ambulacários são estruturas tubulares que conseguem se retrair ou distender de acordo com a presença da água. Então, os pés ambulacários, eles são formados por uma ampola, uma sacola que é preenchida por água, associada a músculos. Quando os músculos se contraem, a água que tá preenchendo essa ampola vai, então, exercer uma pressão na região dessa estrutura que é chamada de pódio e ele vai esticar. E aí, a gente consegue visualizar os pés ambulacários totalmente esticados. Quando esse músculo relaxa, então a água volta pra dentro dessa vesícula, dessa ampola, e aí o pódio vai ficar retraído. É nesses movimentos de contrai e relaxa que o pódio vai, então, esticar ou retrair que vai acontecer o movimento desses animais. É interessante a gente notar que os pódios, vocês estão vendo que tem uma cor diferente aqui? Esses pódios, eles podem apresentar ventosas ou discos adesivos. E essas ventosas ou discos adesivos são muito poderosas. Elas conseguem fazer o animal se fixar e até escalar em rochas. Por esse sistema funcionar com uma pressão hidráulica, né, pela circulação da água, a gente também chama o sistema ambulacral de sistema hidrovascular. Hidro significa água, né, e vascular, diz respeito a essa circulação de substâncias, ok? Então, sistema ambulacral ou sistema hidrovascular é a característica exclusiva dos filos, dos equinodermos. Tá bom, o sistema ambulacral é muito importante porque ele é exclusivo dos equinodermos, mas ele é importante porque exerce diversas funções além da função de locomoção. A gente já falou também que esse sistema, por os pódios apresentarem ventosas, ele vai permitir a fixação desses animais, temporária, inclusive. Mas também, nessa estrutura, vão ter milhares de células sensoriais que vai permitir que esses animais respondam a estímulos do ambiente. Então, vai ter a percepção sensorial também nos pés ambulacrários. Vai permitir as trocas gasosas. Geralmente, nos equinodermos, nós não temos estruturas especiais para as trocas gasosas, mas ela pode acontecer nos pés ambulacrários. Também vai estar relacionado com a alimentação, porque esse sistema de canais em que circula a água pode ser usado para transportar os nutrientes pelo corpo do animal. e também vai permitir a excreção, então, a eliminação das excretas. Esses animais excretam amônia, porque eles estão em um ambiente aquático, e rapidamente eles conseguem eliminar a amônia pelos pódios. Tá certo? Então, o sistema ambulacral, ele é muito importante por todas essas funções que ele desempenha. Esses animais não apresentam muitos órgãos diferenciados, então, eles não vão apresentar cérebro, eles não vão apresentar estruturas para trocas gasosas muito desenvolvidas, não vão apresentar órgãos para realizar a excreção. Então, essa simplificação corpórea só é possível porque eles apresentam um sistema ambulacral, que desempenha todas essas funções com muita eficiência. Como o sistema ambulacral é muito importante, acho interessante a gente reforçar aqui as suas características. Então, eu trouxe aqui nessa imagem uma estrela do mar, com uma abertura para a gente enxergar lá dentro. Então, tem aqui, né, em destaque em azul, as estruturas do sistema ambulacral. Em alguns lugares ela está omitida, como por exemplo aqui, tá? E aqui eu trouxe o sistema, só o sistema, né, para a gente conseguir entender como ele é de fato. O sistema ambulacral, ele tem uma rede, ele é formado por uma rede de canais, né, o principal deles é o canal circular, que fica na região central do corpo. Esse canal circular, ele é ramificado nos canais radiais, que então permitem a sua presença em todos os braços do corpo do animal. Esses canais radiais são ramificados também em canais laterais, que vão então se conectar à estrutura dos pés ambulacralhos, que é formado pela ampola e pelo pódio. Existe uma outra estrutura no sistema ambulacral muito importante, que vai permitir a entrada de água, que vai circular por esses canais, e vai então permitir o funcionamento do sistema. Essa estrutura é chamada de placa madrepórica. Então, aqui no esquema, a gente está vendo, né, que ela é uma estrutura que se conecta ao canal circular, mas ela não fica solta, ela fica presa no animal. Vocês estão vendo aqui, ó, nessa estrutura, que a gente tem o braço todo recoberto, ela está bem aqui. Eu vou colocar ela em destaque. E se a gente observar, com a ajuda de um equipamento, de uma lupa, um equipamento de laboratório, a gente vai conseguir enxergar que essa estrutura tem canais perfurados que vão permitir a entrada de água. E entra a água do mar mesmo, nesse... Funciona como se fosse um ralo. E aí entra a água que vai percorrer pelos canais circular e radiais, para, então, sempre ter água dentro do sistema ambulacral. O sistema digestório desses animais, ele fica sobre o sistema ambulacral, tá? Então, a gente vai ter, lembra? A boca, que fica voltada para o substrato e da boca vai surgir um estômago, que é pequenininho. E no caso das estrelas do mar, esse estômago vai ter uma ramificação para todos os braços e nessa ramificação a gente vai encontrar as glândulas digestivas, que vão produzir as principais enzimas, tá? Que haja a digestão do alimento, tá? Acima do estômago a gente vai ter um pequeno canal que vai terminar no ânus, que fica na região aboral do corpo desses animais, tá certo? Então, os equinodermos apresentam um sistema digestório completo com boca e ânus na imensa maioria dos grupos, tá certo? E geralmente eles têm essa diferença, né? A boca fica voltada para o substrato e o ânus fica na região aboral. Um outro sistema muito interessante da gente comentar dos equinodermos é o sistema nervoso. O sistema nervoso nos equinodermos é um pouco rudimentar quando comparado com os outros filhos de invertebrados que a gente vinha estudando nas últimas aulas. Por quê? Porque no corpo desse animal adulto a simetria é radial. Devido a isso, o sistema precisa ser difuso e descentralizado para que o animal possa responder aos estímulos ambientais em qualquer lugar do corpo. Então, o que eles vão apresentar? Eles vão apresentar um anel nervoso ao redor da boca e nervos ramificados para todo o corpo. Então, em todos os braços a gente vai apresentar esses nervos. Não há um cérebro nem gânglios nos equinodermos. Os equinodermos apresentam reprodução sexuada. Eles têm sexos separados, ou seja, existem indivíduos machos e indivíduos fêmeos, por isso a gente diz que eles são dióicos. A fecundação é externa. Os indivíduos liberam os gametas na água do mar e os gametas se encontram para então ocorrer a fecundação e o desenvolvimento embrionário fora do corpo dos animais e o desenvolvimento é indireto com formação de larva. Lembrando que a larva nos equinodermos vão apresentar simetria bilateral. Essa é a larva característica das estrelas do mar. Ela tem esse formato. Ao final do desenvolvimento essas larvas vão passar por uma pequena transformação, uma metamorfose que vai então mudar a configuração corporal para uma simetria pentarradiada. Tá certo? Mas muitos equinodermos, inclusive as estrelas do mar tem alta capacidade de regeneração do corpo. Isso se deve especialmente por conta da simetria radial. Então por conta dessa alta capacidade de regeneração, as estrelas do mar podem ter reprodução assexuada, ou seja, não precisa de troca de material genético. Isso se dá, por exemplo, quando se quebram pedaços do corpo e a regeneração de um pedacinho regenera o corpo todo. Então, no caso da estrela do mar, se você quebrar um braço, esse braço que foi retirado do corpo consegue desenvolver os demais braços formando um novo indivíduo que vai crescer e vai formar os braços. Os braços vão ficar tão grandes quanto esse. Tá bom? E o corpo do animal que ficou sem esse braço também vai regenerar formando novamente um braço. Tá certo? Então, essa capacidade é extremamente importante. Tanto pra gente estudar como que funciona a regeneração pra gente entender processos de cura e de possibilidades de biotecnologia pro mundo quanto pra reprodução. Por fim, nós vamos falar sobre a classificação dos equinodernos. Os equinodernos são animais incríveis e que apresentam uma diversidade de formas, de hábitos, de exploração do ambiente ainda que apresentem simetria venta radiada enquanto adultos. Certo? Então, nós vamos falar sobre as principais classes dentro do filo equinodermata. Então, as estrelas do mar são as principais representantes do filo, né? São da classe asteroide. Uma característica muito interessante do grupo que a gente precisa saber é que as estrelas do mar são predadoras vorazes. Elas adoram moluscos do grupo bival. E elas, inclusive, por se alimentarem de bivalves que são conchinhas com duas valvas, elas podem ser uma preocupação para os criadores de ostras, já que ao encontrar uma criação de ostras, elas têm um banquete servido. Elas são muito fortes, conseguem abrir as valvas das ostras e para se alimentar, elas usam uma estratégia bem diferente. O que elas fazem? Elas divertem no seu estômago, então o estômago sai de dentro do corpo pela boca, engloba todo o alimento, o alimento vai ser parcialmente digerido ali dentro do estômago, mas fora do corpo do animal, né? E só depois vai ser interiorizado e vai ter a finalização da digestão. Depois das estrelas do mar, a gente tem os ofiuróidea. Ofiur é relativo à cobra. Existe um grupo de vertebrados, inclusive, chamados de ofídeos, são as cobras, tá? Então o nome ofiuróidea deriva de cobra, são as serpentes do mar. São muito parecidas com as estrelas do mar, porque tem cinco braços bem distintos, mas os braços são mais finos e eles se movem mais rapidamente. Então esses animais conseguem ser mais ágeis, tá? É interessante dizer que esses animais não apresentam anos. Então o grupo das serpentes do mar só tem uma única abertura, a boca. Então eles vão fazer a captura do alimento pela boca e depois eles fazem a eliminação das fezes pelo mesmo orifício, ou seja, pela boca. Depois a gente tem os crinóidea, que são os lírios do mar, são animais com hábitos distintos, geralmente eles são fixos no substrato, mas eles podem se desprender eventualmente e nadar. Eles são chamados de lírios do mar, eles apresentam essas estruturas que têm ramificações, que se mexem, então quando eles se mexem isso lembra uma flor, por isso eles são chamados de lírios do mar. Os lírios do mar, por serem fixos no substrato, eles vão ter um eixo do corpo um pouco diferente, porque a boca vai ser voltada para cima, tá? A boca e o ânus vão ficar voltadas para o mesmo local, tá bom? É interessante dizer que esses animais têm um hábito filtrador, eles se alimentam de pequenas partículas que estão no ambiente. A gente também tem os equinóidea, que são os ouriços do mar e as bolachas do mar. Os ouriços têm esse formato mais esférico, com espinhos bem evidentes, esses espinhos podem ser mais grossos, mais finos, mas sempre evidentes. E as bolachas do mar têm o corpo achatado, né? Porque eles têm o hábito de se enterrar na areia. É interessante a gente destacar que muitos equinóides apresentam uma característica exclusiva, típica do grupo. Pra gente entender essa característica, eu trouxe aqui uma imagem de um ouriço cortado no meio pra gente analisar suas estruturas. Aqui é a região da boca, tá certo? Aqui a gente tem o sistema nervoso num anel que parte para as demais regiões do corpo. Depois a gente tem, né, aqui o sistema ambulatral, o canal circular, que parte com os pés ambulatrales por todo o corpo e em destaque vermelho a gente tem o intestino, tá bom? Que vai terminar aqui no ânus na região aboral. Região oral, região aboral. Até aí nenhuma novidade, mas vocês estão vendo que existe um bico nessa estrutura da região oral? Esse bico, se a gente olhar no animal, se a gente pegar o ouriço e observar a boca dele, a gente vai ver essa estrutura, a boca e cinco pequenos dentinhos formados pela mesma estrutura calcária do endoesqueleto, tá? Assim, cinco dentinhos aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Vocês estão vendo também que ao redor da boca tem várias estruturas pequenininhas em forma de pinça? São as pedicelares. Bem provável que essas pedicelares ao redor da boca ajudem a pegar partículas de alimento e também para fazer a limpeza do corpo do animal, tá bom? Essa estrutura de dentinhos que a gente consegue ver no animal vivo, ela é uma estrutura bastante característica, formada por cinco placas bem fortes ligadas a músculos chamadas de lanterna de Aristóteles. A lanterna de Aristóteles é como se fosse um aparelho bucal dos equinóides. Esses dentes fortes da lanterna de Aristóteles vão permitir então que esse animal raspe o seu alimento. Geralmente, os oriços do mar se alimentam de algas que ficam incrustadas, então eles conseguem raspar essas algas e obter o seu alimento. E por fim, nós vamos falar sobre os pepinos do mar da classe holoturoidea. Ele tem um formato mais alongado do corpo que vai remeter aí uma estrutura corporal mais semelhante a uma simetria bilateral mesmo na fase adulta, tá? Ele apresenta os pezinhos ambulatários aqui vocês estão vendo essas estruturas e na região oral eles vão ter os tentáculos orais muito característicos do grupo, tá certo? Esses animais eles apresentam um corpo um pouco mais mole, eles têm ossiclos do endoesqueleto, só que esses ossiclos são placas bem pequenininhas que estão bem separadas umas das outras e isso permite que esses animais consigam contrair e relaxar o corpo mudando de forma, tá? Eles podem ficar mais rígidos ou mais molengos, tá? Uma característica muito interessante desses animais, eu já falei, eles têm os tentáculos bucais, vão ter, né, os pés ambulatrários e eles vão ter essa regionalização. ao redor da boca eles têm os tentáculos bucais e na região oposta eles têm o ânus. Por esse motivo, por esse alongamento, esse eixo do corpo foi alongado, eles parecem, né, ter uma simetria bilateral. Mas mais do que isso, esses animais, eles apresentam uma estrutura ramificada dentro do corpo aqui, ilustrada em roxo, que é chamada de árvore respiratória, que é onde eles apresentam estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. Então, esses são os únicos animais que vão apresentar uma estrutura bem característica para trocas gasosas nos equinodermos. Uma característica muito interessante dos pepinos do mar, que a gente não pode deixar de mencionar, é que quando eles se sentem ameaçados por um possível predador, eles podem everter uma parte do seu intestino e liberar essa parte do intestino no ambiente e aí eles conseguem fugir. Então, é uma estratégia bem interessante para fugir de predadores. Lembrando que esses animais têm alta capacidade de regeneração, então eles perdem um pedacinho do intestino para tentar se salvar naquele momento e depois eles vão precisar regenerar o intestino para voltar a poder se alimentar. Tá certo? Pessoal, chegamos ao fim da aula sobre equinodermos, espero que tenha sido proveitoso para você e quem sabe a gente se encontra numa próxima aula. Até mais! Tchau! O que é isso?